Entendeu? O Ítalo já vai poder me substituir nas minhas aulas de física, viu, galera? Olha lá, hein? Cuidado. Ô, Ítalo, eu falei sério, cara. Participa comigo aí, cara. Pergunta, bicho. A aula de hoje você vai gostar aqui de eletricidade. Então tá bom. Um abraço. Valeu, meu querido. Crianças, bom dia. Cadê aquele bom dia cheio de energia? Cadê? Não, conversa comigo. Vamos lá, então. Vamos compartilhar a nossa tela. No nosso último encontro, nós estávamos falando de encerrando a eletrostática, não é isso? Aí nós tivemos a ilustre participação do professor Flávio Roberto no final da nossa aula. Tá certo? Inclusive, a aula subiu no mesmo dia, viu, gente? Tá lá pra vocês. Nós vamos entrar agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Sem problema, sem problema. Vai no chat mesmo. Então, olha só. E aí nós encerramos a eletrostática e vamos começar a entrar em eletrodinâmica. Crianças, entenda uma coisa. Bom dia, Lucas. Entenda uma coisa. Eletrostática é irrelevante, é fundamental, é importante. É, é importante, é fundamental. É importante. Obrigado, Leisson. Bom dia pra você também. Pessoal, vamos encerrar os bons dias agora. Vamos lá. Olha só. Vamos falar de Enem. Eletrostática cai. Todas as outras universidades, todos os vestibulares caem a eletrostática. O Enem não tem muito costume de cobrar a eletrostática. Mas é importantíssimo o conhecimento. Não tô dando aula só pro Enem. Enem, vestibulares. Por exemplo, agora no meio do ano, geralmente, quando tem o UFO e o NB, cai a eletrostática. Tá certo? Eletrodinâmica é a queridinha do Enem. Cobra demais energia, potência, cálculo de energia, cálculo de potência dissipada, associação de resistores. Puts, como começou a cair a associação de resistores. Mas vamos fazer uma penca de exercício de associação, galera. Tá certo? Então vem comigo aqui. Eletrodinâmica. Nós tínhamos estudado a eletrostática. O que que era eletrostática? Era carga elétrica em repouso e tudo que ela provocava ao seu redor. Campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, diferença de potencial, energia potencial elétrica. Tá certo? Agora, nós vamos pôr essas cargas em movimento. Por isso que é eletrodinâmica. Cargas elétricas em movimento. Então vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui. Então veja bem. Onde que eu vejo cargas elétricas em movimento? Perdão. Você não vê carga elétrica em movimento. Olha que coisa interessante. Você não vê corrente elétrica? Você vê os efeitos da corrente elétrica? Daqui a pouco nós vamos chegar no top e chamar de efeitos. Então aqui eu tenho, ó. Energia elétrica aqui. Na lâmpada. Na área médica. Eu costumo falar assim, cara. Será que dá pra imaginar a vida moderna? Sem eletricidade? Muitas vezes os alunos me interpelam. Falando assim, ah, professor. Pra que serve a física? Não tem nada de prático. Falei, calma, peraí. Você tá cometendo um equívoco. Vamos tirar uma frente da nossa vida? Então só uma. Eu vou tirar de toda a eletricidade. Eu vou tirar... Só um minuto. Eu vou tirar a eletrodinâmica da nossa vida. Eu vou tirar a corrente elétrica. Imagina que você acorda. E a hora que você acorda... Pois então, hein? Vamos falar disso. Você acorda, liga, você senta na beirada da cama, bate a mão no interruptor. Não tem energia elétrica. Tá, tudo bem. Acabou a energia. Você vai tomar um banho pela manhã. Eita, não tem água quente. Água gelada. Vai fazer um suco. Opa, não tem liquidificador. Porque não tem eletricidade. Tudo bem. Abra a geladeira. Opa, tudo tava lá dentro, perdeu. Porque não tinha eletricidade. Tá, você come um pedaço de pão, com alguma coisa que tem ali. E vai embora. A hora que você vai entrar no elevador. Que elevador? Não tem eletricidade. Você mora no décimo andar, bom que você já faz uma caminhada. Desce. Vem embora e chegou na porta do colégio. Chegou no colégio, como não tem eletricidade, a sala não tá iluminada. Então é aula luz de vela. Ar-condicionado não tá funcionando. Ah, tá tudo bem. E o celular? Ele não recarregou de ontem pra hoje, porque não tem eletricidade. Então você vai pro recreio, vai pra cantina. Pô, a estufa não tá funcionando, porque não tem eletricidade. E a bebida, que tava geladinho, tá quente, que não tem eletricidade. Bom, tudo bem. Não tem meu celular, não tem comida ali, não tem a bebida na cantina. Não tem aula, porque não tem eletricidade, não tem ar-condicionado, não tem conforto térmico. Tá bom, mas isso é minha vida, pessoal. Eu me viro, na verdade. Vamos sair do seu, da sua vida, do seu nicho, e vamos expandir um pouco mais? As indústrias vão funcionar? Não vão funcionar. Não tem eletricidade. Telefonia móvel? Já era, não tem eletricidade. Segurança pública à noite? Já era, não tem eletricidade. De dia? Já era, não tem como você fazer o semáforo funcionar sem eletricidade. Hum, então, Alana, a chanta tá começando a virar um caos. Calma, não cheguei. Conservação, estocagem de alimentos. Já era. A maioria deles é estocado pelo frio. Ah, professor, tem uns que não precisam do frio. Perfeito. Esses que não precisam, precisam da linha de produção pra fazer ele. Na linha de produção precisa de eletricidade. Não vai produzir. Ué, e à noite? Não tem luz. Não tem segurança pública. Tudo bem. Se alguém passar mal, foi pro hospital e rolou a vida. Não tem eletricidade pra nenhum exame laboratorial. Bom, não tem como te atender. Percebe como é que é a sua vida sem eletricidade? Então, a manutenção da vida moderna, a vida como você a conhece, depende de eletricidade. Depende de eletrodinâmica. Depende da física. De nada. Corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Aqui eu tenho uma bateria. A bateria gera uma DDP. Lembra do DDP? É uma diferença de potencial. A DDP, potencial em A e potencial em B. A função da bateria é gerar essa DDP. Esse gerar aqui, ele tinha que estar entre aspas. Eu vou colocar entre aspas aqui, né? Porque, na verdade, ele não é gerar. É gerador. É o nome do elemento. É o nome do elemento físico. Gerador, ele transforma o tipo de energia em energia elétrica. Então, vamos ter um capítulo só pra gerador, tá ok? Então, ele mantém a DDP entre os pontos A e B. Mantém o quê? A DDP. Exemplo de gerador. Bateria do carro, tá aqui o desenho. Pilha comum. Gerador. Pilha do relógio. Gerador. Tá no livro, eletricidade é livro 3, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender isso aqui. A conclusão, a corrente elétrica é causada por um DDP. Uma diferença de potencial. E é muito fácil a gente lembrar disso. Lembra quando eu desenhava aqui um campo elétrico pra você? Eu gostava de desenhar assim, ó. Deixa eu fazer aqui, pegar uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta branca pra gente. Trocar de caneta, pegar uma branca. Eu desenhava aqui um campo... Opa! A gente desenhava aqui um campo elétrico. Lembra que desenhava um campo elétrico? Era pra ser reto, viu gente? Desenhava aqui um... É... Hoje a tecnologia não tá me ajudando, não. Hoje a tecnologia... Ué, o que aconteceu? Ué? O que foi que aconteceu aqui? Peraí, pessoal. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi que aconteceu, não. Peraí, que nós vamos retomar. Deu uma travada no sistema aqui que eu não entendi, não. Vamos lá, então. Quando eu desenhava um campo elétrico, eles desenhavam um campo elétrico, por exemplo, de cima pra baixo. Eu abandonava a carga e ela entrava em movimento, não era? Esse movimento é movimento ordenado de cargas elétricas. Só consigo fazer isso entre o ponto A e o ponto B, porque tem um campo e tem uma DDP. Uma diferença de potencial elétrico, tá certo? Então, a função do gerador é isso, ó. Manter uma DDP. E manter uma DDP, eu consigo ter um movimento de cargas. Tá certo? Só tem corrente se tiver uma diferença de potencial. Mas vamos avançar, vocês vão entender isso melhor. O que é corrente elétrica? Eu preciso que você guarde isso na sua cabecinha. Corrente elétrica, ela é movimento ordenado de cargas elétricas. Ela é o quê? Movimento ordenado de cargas elétricas. Ah, movimento ordenado de cargas elétricas. Terceiro ano. Você já deu essa matéria pela segunda vez. Então, você já tá mais esperto. Eu disse movimento ordenado de cargas. Eu não disse movimento ordenado de elétrons. Ah, então quer dizer que eu tenho corrente elétrica com carga positiva também? Tem. Eu tenho corrente elétrica com carga negativa? Tem. Eu tenho corrente elétrica com íons? Tem. Eu tenho corrente elétrica de elétrons? Tem. Corrente é movimento ordenado de cargas elétricas. E como que eu calculo corrente elétrica? Calculo através dessa equação. Corrente é a quantidade de carga pelo tempo. Quantidade de carga pelo tempo. Q é igual a N vezes E. N é o número de elétrons. E de elétrons. E é o número de 1,6 vezes 10 menos 19. É o Q é igual a N vezes E. Lembra? Número de elétrons ganhos ou perdidos. Lembra disso? Então. Esse gráfico aqui é um gráfico interessante. Esse gráfico aqui. Essa corrente aqui é uma corrente contínua. Todo mundo concorda comigo. Que essa corrente aqui é uma corrente contínua. Vamos escrever aqui. É uma corrente contínua. Corrente contínua e constante. Corrente contínua e constante. Corrente contínua e constante. Mas só tem corrente contínua e constante? Quem fornece corrente contínua e constante para a gente? Vocês sabem? A bateria do celular. A bateria do relógio. A pilha comum. A bateria do carro. Está ok? Olha para isso aqui. Olha os exemplos. Corrente contínua e constante. Está aqui. Uma pilha que é um bom exemplo. E aqui eu tenho uma corrente alternada. A tomada. Está aqui. Respondeu a pergunta. O que sai da tomada? Uma corrente alternada. Está ok? O que é uma corrente alternada, gente? É que uma hora ela está nesse sentido. Outra hora ela está nesse sentido aqui. Uma hora ela está aqui em cima. E outra hora ela está aqui embaixo. Uma hora ela está em cima. Uma hora ela está embaixo. Está certo? Não precisa ser bonitinho assim não. Está em cima. Parte embaixo. Parte de cima. Parte embaixo. É corrente alternada. Yes? Tranquilo? Sobre corrente contínua. Sim, sim. Exatamente, Guilherme. Exatamente isso. Exatamente isso. Só que lá na eletrostática, aqui, na eletrodinâmica, eu tenho uma corrente de íons, não tem? Então esse íons pode ser íons positivo. Como pode ser íons o quê? Negativo. Esse n vai ser o número dessa quantidade. Entendeu o que eu quis dizer? Então olha só. Eu tenho aqui corrente contínua. Eu tenho aqui corrente alternada. Deixa eu te falar uma coisa. Você já deve ter ouvido falar de um documentário na internet, do YouTube, chamado Guerra das Correntes ou Batalha das Correntes. É uma batalha que foi travada por dois grandes cientistas. Um deles defendia corrente contínua. Quem defendia corrente contínua era... O sistema, às vezes, não está me ajudando. Era Thomas Edison. Thomas Edison. E quem defendia corrente alternada, corrente variável, era Nikola Tesla. Nikola Tesla. Essa batalha entre Edison e Tesla foi tão interessante que gerou um filme. Aliás, tem que contar o documentário, é fascinante. Esse filme chama Batalha das Correntes ou Guerra das Correntes. Não sei por que motivo, eu não vi ele entrando aqui em cartaz no Brasil. Está aqui, eu trouxe para vocês verem o trailer desse filme. Presta atenção na quantidade de elementos que vai trazer para a gente. Ah, e não é a primeira vez que aparece isso, não. Naquele filme com o Doug Heckman e o cara que fez Batman, esqueci o nome dele agora. O Tesla é citado no filme. Ele aparece, ele é um dos personagens do filme. E o Edison também é citado no filme. Assista o trailer. Christian Bailey, exatamente, Christian Bailey. Muito bem. Obrigado. 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 Agora, George Weiss, is noutro de Cartera? ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, as cargas elétricas estão sempre indo na mesma direção. Observa aqui. Esse caso aqui é uma corrente contínua e constante. Esse aqui é uma corrente variável. Uma corrente alternada. Porque uma hora está em cima e uma hora está embaixo. A corrente contínua não precisa ser desse jeito aqui não. Não tem necessidade de ser assim. Não tem. Pode ser até para cá, para cá. Fazendo assim. Desde que fique tudo positiva ou tudo negativa. Tudo bem? Olha só. A área numericamente igual à quantidade de carga. O colega pediu para eu voltar nesse gráfico aqui. Corrente não é carga vezes tempo? Corrente não é carga sobre o tempo? Então, isola a quantidade de carga. Então, isola a quantidade de carga. A quantidade de carga é corrente vezes tempo? Ah, então se eu calcular essa área aqui, eu tenho ΔT vezes I? Tem ou não tem? ΔT vezes I? Tenho ΔT vezes I. ΔT vezes I. Ah, então a área aqui é ΔT vezes I corrente. Então, portanto, a área é numericamente igual à quantidade de carga. Está certo? Está escrito aqui. A área numericamente igual à quantidade de carga. Ok? Tranquilo? Por nada, Clara. Por nada. Vamos lá, então. Então, sentido real versus sentido convencional. Vamos entender isso aqui. Eu viro para vocês e falo assim, ó. Que a carga, a corrente elétrica é movimento ordenado de cargas. Mas num condutor sólido, quem vai se mover são os elétrons. Beleza? Num condutor fluido, um líquido ou um gás, eu tenho cargas positivas e cargas negativas que se movem. Tranquilo? O que é o sentido real? O sentido real é o sentido da corrente elétrica e o sentido dos elétrons. Só que, historicamente, acreditava que a corrente elétrica era um fluido. E um fluido flui. Do maior potencial para o menor potencial. Então, o sentido convencional é o que nós vamos usar? Ele me disse que a corrente elétrica é contrária ao movimento dos elétrons. É o mesmo sentido do campo elétrico. É o que está mostrando aqui, ó. Potencial mais VA, potencial VB. Sentido convencional. O campo elétrico está aqui, ó. Está certo? Aqui é o sentido convencional. E aqui é o meu sentido o quê? Sentido real. Certinho? Então, para nós, a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo o quê? Negativo. Tranquilo? Isso é o sentido convencional. Daqui a pouco eu entro em circuitos, e aí eu mostro essa representação do gerador e a corrente fluindo. Tranquilo? Fácil, né? Esse exercício aqui, o que nós vamos fazer depois, ele pede a quantidade de carga, é só calcular a área. Vamos entrar num tópico aqui. Está aqui a solução dele. Efeitos da corrente elétrica. Sentido real, sentido movendo os elétrons. Efeitos da corrente elétrica. Nós temos cinco efeitos da corrente elétrica. Efeito químico, efeito magnético, efeito fisiológico, efeito térmico e efeito luminoso. Químico, magnético, fisiológico, térmico e luminoso. Tem líquido que transforma em quatro. Ele tira o efeito... Tira o efeito luminoso. Algumas coisas assim. Eu prefiro deixar esse meu estado com esses cinco. O efeito químico, se trabalha mais no pessoal da química. São as reações químicas que ocorrem na presença de corrente elétrica. Ana Clara, olha só. O sentido real é o sentido movimento dos elétrons. O sentido que nós adotamos é o sentido contrário a ele. Em todos os exemplos, em todos os exercícios que nós vamos fazer, seja em condutor sólido, ou seja em solução eletrolítica, por exemplo, nós, aqui na física, vamos adotar o sentido convencional. Que vai da onde? Do polo positivo para o polo negativo. Tá certo? Sempre assim. Ok? Vamos lá então, Isadora. Tá muito rápido? Qual parte você quer que explique de novo, Isadora? Por nada, Ana Clara. Quer que explique algum especial de novo, Isadora? Tá bom então, obrigado. Então vamos lá. Eu tenho um efeito químico. O que que é o efeito químico da corrente elétrica? Quem vai estudar esse efeito químico é o pessoal da química. São as reações químicas que ocorrem na presença de corrente elétrica, tá certo? Uma aniquilação, uma cromação, coisas assim. O efeito magnético... Não vamos falar disso daqui a pouquinho. Em efeito fisiológico eu falo disso, Thiago. Ok? Então, o efeito químico são os efeitos da corrente elétrica que provocam, que ocasionam uma reação química. São presentes reações químicas. O objeto escudo lá na química. O efeito magnético, nós vamos ver de mais... Em um capítulo especial, chamado eletromagnetismo. Tá certo? No final da nossa matéria, nós temos vários capítulos sobre efeito magnético e químico elétrico. Que é o surgimento da corrente elétrica devido a uma variação de um campo magnético e o surgimento de um campo magnético devido a presença de uma corrente elétrica. Então é um capítulo especial. Vão vários capítulos em especial. Em especiais, tá certo? Tranquilo? É só um comentário mesmo. Não estou indo rápido demais não, Isadora. Porque é só um comentário mesmo. Efeito fisiológico. O efeito fisiológico da corrente elétrica é o efeito que a corrente elétrica causa no nosso corpo. Esse caso aqui, olha só. Esse nós chamamos de... Desse efeito nós chamamos de choque elétrico. Esse caso aqui, que está aqui mostrado para vocês, chama-se sinal de Lichtenberg. Isso aqui acontece enquanto uma descarga elétrica cai no corpo de uma pessoa. Um raio. O raio caiu, bate na cabeça da pessoa, bate na pessoa e deixa essas marcas nele. Quer dizer, quando ele sobrevive, né? Esse sinal aqui, você vai perceber, ele é um sinal meio arboriforme, tá vendo? Que é meio em formato de árvore. Tem bibliografia que chama isso aqui em formato de pinheiro. Entendeu? Ou árvore forma, em formato de pinheiro. Isso aqui é um raio. Uma descarga elétrica natural. Tá ok? Tinha imagens de descarga elétrica artificial. Mas eu não quis mostrar, porque as pessoas foram a óbito. E aí, gera muitas vezes um buraco na entrada e muitas vezes um buraco na saída. Então, não são imagens tão legais de a gente poder ver. Tá ok? Mas fica registrado esse sinal aqui para você. O que acontece com a nossa musculatura? Existe um negócio chamado tetanização. A corrente elétrica passa pela musculatura, por exemplo, da nossa mão. A tendência dessa musculatura é fechar. Então, a corrente passa, essa musculatura contrai. Ah, ela contrai? Contrai. Enquanto a corrente vai embora, ela solta. Ah, beleza. Então, não tem perigo. Terreno tem perigo sim, porque você chega ao próximo impulso. Antes dos efeitos do primeiro impulso ter acabado, está falando assim, contrai, 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 contrai. E essa corrente elétrica vai causar dano. O próximo efeito é o efeito térmico. Então, o caminho da corrente elétrica no corpo humano é importante saber. Quer dizer, é importante saber, mas só não saber depois do acidente. Porque a corrente é imprevisível o caminho. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Tem corrente elétrica de 0,2 amperes, por exemplo, é uma quantidade suficiente para matar um ser humano. Quando Thomas Edison foi chamado para projetar a cadeira elétrica, ele projetou ela utilizando a corrente elétrica alternada, que era defendida por Nikola Tesla. E aí, você sabe o que aconteceu? Então, eu não vou te contar o que aconteceu, para você poder ficar curioso e ler um pouco a biografia dos dois, assistir esse filme, assistir um documentário, procurar a batalha da corrente na internet e ler sobre isso. Tá certo? Então, o efeito da corrente elétrica no corpo humano são vários. Pode ser queimadura, pode ser tetanização, pode levar a óbito, pode ser leve formigamento, pode ser um monte de coisa. E o caminho da corrente no nosso corpo, ela é imprevisível. Depende da quantidade de álcool no corpo. Lascou, hein, gente? Depende da quantidade de água no corpo. Depende da rigidez elétrica. Depende da quantidade de massa. Então, assim, não tem uma resposta pronta, definida, que a corrente entrou pela mão, saiu pela mão direita, saiu pelo pé direito. Não. Pode entrar pela mão direita e sair pela mão direita mesmo. Fez esse caminho aqui, ó. O pai de um colega meu perdeu esses dedos. Ele era eletricista. Ah, pode entrar pela mão direita e sair pela pé direita. Pode. Como pode entrar pela mão direita e sair pela perna esquerda. Como pode entrar pela mão direita e sair pela mão esquerda. E lascou, porque pegou aqui, ó, essa região do tórax. Então, são várias variáveis que devem ser consideradas. Então, não tem uma resposta pronta para isso. Fala, Matheus. É verdade. Os efeitos na corrente elétrica são diferentes de corpo a corpo. O Matheus me pergunta. Ah, é verdade que os efeitos na corrente são diferentes de corpo a corpo? É. Inclusive, tem um documentário. E eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é fácil encontrar no YouTube. Onde existe... Eu acho que foi naqueles super-humanos... Que é um programa que o Stan Lee patrocinou. Existe uma, duas ou três pessoas ao redor do nosso planeta. Que eles tomam choque e nada acontece com ele. Olha que sorte. Esse cara era eletricista, velho. Se esse cara fosse professor, nunca a gente ia descobrir que o corpo dele agia dessa maneira. Ele toma choque de 20 amperes, 20 amperes e nada acontece com ele. Gente, veja bem. Presta muita atenção. Isso é fato raro. Isso acontece porque lá no crossing over, me permite uma variabilidade genética. Lembra disso? Lá no crossing over, na revisão celular, nessa parte que tem a variabilidade. Você tem que entender bem disso. Existem pessoas que são assim. Ah, professor, eu sou assim. Não é não. Enfim, você é um cara comum que nem eu. Não vai meter a língua na tomada, o dedo na tomada, pra ver, pra mostrar que você é... Porque não é. Tá certo? Então, vamos lá. O efeito térmico. Efeito térmico da corrente elétrica. Esse é um dos que mais gostam de cair em prova. O efeito térmico da corrente elétrica é chamado de efeito joule. Antigamente, as lâmpadas eram utilizadas... Pera aí. Para com isso, menina. Você besta? Pegando o gás. Para com isso, menina. Ué! Você besta, sou. Olha só. Eu... Olha aqui. Antigamente, nós usávamos muita corrente elétrica. E no filme do Tesla e do Edson, mostra a iluminação pública. Inclusive, teve uma feira, se não me engano, em Paris, cara, que alguém falou... Olha o disparate que um cara falou. Tá vendo o que é que é térmico, né? E é térmico que iluminou, já vai... Não vou falar nem junto aqui, os dois juntos. O cara virou e falou assim, ó. Depois que acabar a feira em Paris, ninguém mais vai querer saber dessa bobagem que é a luz elétrica. Olha o tamanho do disparate. Essa frase entra por roda aquelas frases assim, ó. Frases que nunca deveriam ter sido ditas. Então, antigamente, as lâmpadas eram incandescentes. Só que essa lâmpada incandescente, vamos pôr de 100%, só 20%, 15% era utilizado pra iluminar. O resto era utilizado pra aquecimento. Então, assim, a casa ficava quente. Era usado pra aquecimento, mas contra a vontade. Eu não comprava essa lâmpada pra minha casa. A nossa casa, a lâmpada, me deixei meu quarto quentinho. Não, a gente comprava porque iluminava. Aí, essas lâmpadas foram substituídas por lâmpadas de LED. Hoje, eu tô trabalhando por lâmpadas de LED. Que, ou seja, 5 watts dela, ilumina igual a 60 watts da lâmpada anterior. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é muito importante isso. Tá vendo que eu já tô falando térmico e luminoso junto? Outro efeito térmico. Outro exemplo de efeito térmico. Olha aqui. Já viu esse aqui em algum lugar? Essa serpentina aquecida? Já? Onde vocês já viram isso? Isso. Em churrasqueira elétrica. Antigamente, tinha o maior preconceito com churrasqueira elétrica. Aí, um churrasco na casa do amigo meu. Cheguei lá, vi isso. Cocei minha cabeça aqui. Arrumei meu cabelo. E falei, não vai prestar. A esposa dele fez um churrasco aqui. Sensacional. No forno, muito bem. No forno elétrico. Isso aqui, quando você compra um forno elétrico. Galera, vou dar uma dica pra vocês. Que um dia, pretendem cometer o impropério, o vacilo, o desatino de casar. Quando você for comprar o forno da sua casa, o cara malandramente vai falar assim. Eu tenho um forno, esse forno, e tenho um forno com dourador. O forno elétrico, ele tem a serpentina embaixo e nas paredes laterais. O forno elétrico com dourador é nada mais, nada menos, que essa serpentina também em cima. Crianças. Por favor, comprem com dourador. Se não, não aconteceu comigo. Não, não mesmo. Porque eu comprei com dourador. Você vai ter, você vai passar a vida toda ouvindo assim. Você vai falar, nossa, mas esse assado tá uma delícia. Seu companheiro, sua companheira vai falar assim. É, mas se tivesse dourador, tava uma delícia e tava bonito. Nossa, mas que pão de queijo, Luísa. Ótimo. Se tivesse um dourador, tava muito bonitinho por cima também. Então, filho, filha, compre com dourador. Tamo junto. Hashtag aí, ajudando vocês a manter o seu matrimônio em paz. Então, aqui ó, secador, não sei pra que serve essa porção aí. Não vejo a menor utilidade que o tal do secador de cabelo. É o efeito térmico da corrente elétrica. Aqui dentro eu tenho a serpentina, que é aquecida. Eu tenho um receptor, que é um ventiladorzinho, uma hélice. Ele aquece o ar e ele joga o ar quente pra fora. Obrigado, Rafael, pela consultoria. Vamos lá? Então, o secador de cabelo... Matheus, eu não tô rindo não, mas por fora, por dentro eu tô morrendo de rir dessa piada sua, tá? Obrigado. Então, o secador de cabelo é efeito térmico da corrente elétrica. Outro. Ferro elétrico. Efeito térmico da corrente elétrica. Chapinha. Efeito térmico da corrente elétrica. Chuveiro. Efeito térmico da corrente elétrica. Chuveiro é um dos grandes vilãos nas casas. Tal, se tá certo? Beleza. O efeito joule é um aquecimento provocado pela passagem da corrente elétrica. Crianças, o efeito joule cai, mas cai pra caramba. Lucas, fogão por indução funciona com eletromagnetismo. Quando chegar em eletromagnetismo, eu falo isso com você, tá certo? Tem outros efeitos envolvidos, tá ok? Então, nós estamos falando de efeito térmico da corrente elétrica. Aquecimento. Legal? Aí, o chuveiro, o grande vilão, tá aí. Pra deixar todo mundo feliz. O efeito luminoso, eu já comentei com vocês, é a luz obtida através da corrente elétrica. Imagina, galera. Olha aqui, o João. A nossa aula dessa matéria, nesse momento, vira uma consultoria, né? Professor, porque às vezes eu tomo choque no chuveiro. Olha que coisa interessante. Vamos falar de choque no chuveiro. As meninas já devem ter percebido isso com mais facilidade, que quando elas vão fazer a unha, como é que as meninas sabem se a manicure é boa? Quando vai tomar banho. A hora que mete a mão no chuveiro, se aqui, ó, lesionou o tecido, aqui vai dar um choque maior. Aqui o tecido, a resistência elétrica do tecido foi modificada. E a pele tá molhada. Tô errado, claro. Já tomou choque desse jeito? Na manicure? Então, e aí o que acontece? Aqui lesiona o tecido. Ah, eu falei, ah, aquela moça arrancou o bife da minha mão. Tomou choque. Você tá tomando choque do seu chuveiro, muito provavelmente, porque o seu chuveiro não deve estar bem aterrado. Ele tá faltando um aterramento correto no seu chuveiro, entendeu? E é muito comum isso acontecer. Muito comum mesmo. Tá certo? Então, no efeito luminoso, o que nós estamos falando? Obtenção da luz elétrica através da corrente elétrica. Pessoal, não dá pra abrir mão mais de luz elétrica. Não dá pra abrir mão dos confortos proporcionados pelo efeito joule. Então, o que nós temos que fazer aí, cara, galera, aí é uma dica pra quem for pra área da engenharia. É pensar, como fazer um ferro elétrico que gaste menos? Eu costumo falar pros meninos assim, por exemplo, quem mora em casa que não foi reformada nos últimos 30 anos, certamente sua casa faltou tomada. Por quê? Porque as construções antigas punham uma tomada na sala só. Muito raramente duas, três. Na cozinha, só tinha duas ou três tomadas. Uma pra geladeira, uma pra um forno, uma pra geladeira. Essa aqui do forno, eu podia colocar a batedeira de bolo, liquidificador. E olha lá. Hoje, hoje não, meu Hamilton. Todas as paredes têm duas, três tomadas. Por quê? Devido à pequena melhora econômica que o Brasil teve, e com a inserção de novas tecnologias no mercado, nós passamos a comprar mais aparelhos elétricos. Na sua casa tem duas, três TVs. Na sua casa tem forno elétrico, tem micro-ondas, tem airfryer. Na sua casa tem um forno de fogão e um forno elétrico. Na sua casa tem três, quatro chuveiros. Então, a demanda do consumo de energia elétrica no nosso país aumentou significativamente. Só que a produção de energia não teve esse acompanhamento. Eu estou em 2020, 2019, acho que foi no começo de 2018. É, exatamente. Você comprou as extensões, as extensões, que não são tão seguras, né? Porque você põe cinco, seis aparelhos de uma vez. O meu paleta aqui, do meu lado aqui, ó. Eu estou com a extensão com dois equipamentos ligados. Mas já teve, no momento, três aparelhos ligados nele. Eu estava falando, estava falando das extensões, das casas, banho, chuveiro. Ah, esqueci. Então, vamos lá. Então, é isso. Ah, lembrei. Não tem como a gente abrir mão das tecnologias, do conforto que a corrente elétrica, que a energia elétrica traz para a gente. A solução é encontrar uma maneira de ter esses equipamentos que consumam menos. Lembrei. O Operador Nacional do Sistema, acho que foi no começo de 2018, em uma entrevista à CBN, ele falou assim, ó. O Brasil não, olha o que ele falou, nós não conseguimos atender essa demanda de energia com esse tanto de ar-condicionado. Eita, fé. Então, uma coisa que a gente deveria levar em conta e saber cobrar dos nossos políticos, quando eles apresentam uma proposta de governo, é qual que é a sua proposta para o setor de energia elétrica. Porque lembra como é que eu comecei a aula de hoje? E se começar a faltar? Ítalo, você está por aí? Você lembra do apagão do começo desse século? Se o Ítalo estiver por aí, deve lembrar. No começo do século, teve um apagão. Na época do governo Fernando Henrique, meu amigo, tinha gente vendendo um freezer. Você ia ao shopping, as propagandas de eletrodoméstico é geladeira com potência de 15 watts. A propaganda, o diferencial de venda do equipamento é a potência do equipamento. Tanto é que o próximo assunto que eu vou trabalhar com vocês é energia e potência. Que é consumo de energia, que é potência elétrica. Que é um dos assuntos mais relevantes que nós temos. Seria uma boa investir no gás metano ou não é o suficiente? Marcão, para responder essa pergunta, eu teria que ter um acesso aos dados do biogás. Para poder saber sobre isso. Eu apostaria muito em energia solar. Ao longo do nosso curso, eu vou falar demais de energia solar. Tanto para aquecer a água nas nossas casas, como para gerar eletricidade. Está certo? Guilherme, essa pergunta sua é muito boa, cara. Alain, por que aqui no Brasil é 110 e tem lugar que é 220? Que palhaçada é essa? Então, Guilherme, eu já fiz essa pergunta para autores de livros. E eu vou responder do jeitinho que ele me respondeu. Ele falou assim, motivos políticos. Só isso. Na época que foi construir essa parte nova do Brasil, que é onde está o Centro-Oeste, ao invés de colocar 110, por motivos políticos, decidiram colocar 220. Isso é ruim? Foi ruim para Goiás? Vocês são muito novos, vocês não vão lembrar disso. Goiás era esquecido. Esquecido, esquecido, esquecido. Você ia comprar... Quantos equipamentos eu comprei que danificou? Aliás, vocês pegaram isso, quer ver? Quem aqui da sala, que está assistindo a minha aula, dessas 146 pessoas, uau, que é audiência, já queimou o videogame? Pegou o videogame e... Levou ela. Já queimou. Isadora, já queimei o Xbox, Thiago, já queimou. Leito, já queimou. Já queimei uma impressora. Coisa feia, também queimei uma impressora. Queimei duas impressoras já. Patrick, já queimou. Lucas, está queimando até agora. Entendeu? Aqui, ó. Exatamente. Nós, aqui no Centro-Oeste, galera, nós fomos esquecidos. E aí, com esse negócio, só vinha equipamento 110. E o vendedor, malandramente, esquecia de falar pra gente, assim, ó. Bom, a gente tem que mudar a chavinha pra 220. Aí, você chegava... Lembra do Ulisses? Ulisses contou uma história dessas. Quando eu falei pra ele, que eu contava essa sala de aula, ele falou que o videogame dele ganhou do pai. Na hora que ligou, quemou o videogame. Imagina isso, 30 anos atrás. Olha que coisa. Então, tem um programa chamado Shoptime, que o Bottini falava assim, ó. Eu lembro, gostava desse programa, não tinha dinheiro, mas adorava, achei aquele programa. Ele falava assim, olha esse equipamento. Olha, olha, olha esse equipamento. Me volte. Funciona em qualquer lugar do país. Olha, que estratégia genial, cara. Ele pegou um diferencial e pegou um negócio que é a diferença que deveria ser em todos os equipamentos. Você, como consumidor, não tem que preocupar se ele é a tomada A ou a tomada B. Entendeu? Sendo residencial, você podia ligar a tomada se quisesse e transformar isso em uma estratégia de venda. Ou seja, você não vai queimar o seu equipamento. Aí, já queimei. Quando eu, tá acabando a minha aula, vixi, faltou um tempo aqui. Quando eu fui comprar o meu Xbox, eu falei pro vendedor, moço, ele é bivolt. Ele virou pra mim e falou assim, deve ser. Aí eu parei, respirei e falei assim, deve não é o suficiente. Se eu queimar ele lá em casa, o senhor troca pra mim? Ele virou pra mim e falou assim, não. Então, por favor, eu quero comprar. Só me mostra que ele é bivolt. O cara gastou um tempão, cara. Um tempão. Mas eu fiz... Você concorda que ele deveria saber direto que a característica do equipamento é poder vender pro consumidor? Você tá vendo que física é massa? Nós estamos falando... Eu comecei falando de energia, efeito de energia. E eu tô falando de economia, cara. Eu tô falando de mercado. Eu tô falando de venda. Eu tô falando de diferencial mercadológico. Eu tô falando de um monte de coisa. Por isso que eletricidade física é uma matéria foda pra caralho. É muito massa. E eu já vou me despedindo. Já passou o tempo aqui. Já tá acabando. Daqui a pouco eu entro o próximo professor. Valeu, galera. Pela audiência aí, ó. 144 pessoas. Agradecido, ó. Falou, Alain. Falou, Ítalo. Você lembra do apagão do Fernando Henrique? Eu falei dele aqui agora mesmo. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, galera. Vida longa e próxima. Juízo!